Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal Corte todo na tesoura, corte social todo na tesoura Corte em cabelo infantil, cabelo bem difícil de cortar Com rodemunho no topo, então acompanha até o final aí A gente vai fazer um pente corrido nas laterais, um mexa-mexa na parte do topo Finalizar tudo aí pra você realmente aprender e pegar bastante dicas aí, valeu? Então, desde já eu te convido para você se inscrever neste canal Se inscreve nesse canal, ajuda ele a crescer pra gente conseguir bater aí 100 mil seguidores em breve Beleza? E já vai deixando aquele likezão aí, comenta, deixa sua pergunta Pra ajudar a divulgar mais ainda este conteúdo, beleza? Primeiramente, a gente começa ali fazendo uma divisão A gente vai dividir o topo com a lateral Não me preocupo com muita divisão muito correta Porque eu só quero realmente deixar aquele topo pro final Porque eu vou fazer um pente corrido na lateral Depois sim, a gente vai fazer uma divisão na lateral de forma correta Pra gente prosseguir o corte Mas agora, desde já, eu não queria ali trabalhar com muita precisão na questão da divisão Beleza? Bom, agora eu começo Vocês podem ver que o cabelo do nosso cliente tá bem volumoso na lateral Então eu começo ali fazendo um pente corrido nas laterais, tá? Então eu vou começar esse vídeo um pouco mais lento Dessa forma, pra vocês pegarem as dicas Depois a gente vai acelerar pra ele ficar bem mais dinâmico aí E a gente conseguir mostrar o conteúdo muito, muito massa aí Então, primeiro, mecha a mecha e depois por elevação Sempre eu ensino esses dois tipos de pente corrido Adaiuto, por que você está fazendo o pente corrido com o cabelo molhado? Lembra que eu sempre falo que o pente corrido Quando o cabelo está seco, é melhor para fazer Mas ele tem que estar organizado Se o cabelo não está organizado, está tudo ali amassado e tal É necessário você fazer ali Molhar o cabelo, deixar ele bem corrido E assim você fazer o pente corrido, beleza? Então dá pra fazer das duas formas, sem problema nenhum Primeiramente, eu trabalho ali Na lateral direita Porque eu quero estabelecer a altura E assim eu vou prosseguindo por toda a cabeça Seguindo sempre a referência daquilo que eu já fiz Fazendo no mecha a mecha Primeiro e depois Por elevação pra fazer a conferência E assim eu consigo desbastar Toda aquela região Pra que ele fique ali na altura De uma máquina 4, máquina 5 ali Nas laterais, beleza? Essa é uma técnica, gente Que você vai usar no seu dia a dia Muito em cabelos mais clássicos Cabelos de Aqueles coroas Aqueles cabelos daquelas crianças Como é o caso dessa criança Que a mãe não gosta Que passa a máquina na lateral Em cabelos também de várias pessoas Que também tem esse mesmo árvore De não passar a máquina na lateral, beleza? Então olha só Eu vou trabalhando já os cuidados ali Com os detalhezinhos ali Que vai ficando pra trás E vocês podem ver que a lateral ficou toda bem feitinha Agora eu vou acelerando o vídeo Passando pra vocês aí Mais aceleradamente Como a gente vai prosseguir o restante Então eu parto o outro lado Da mesma forma E vou fazer o pente corrido Por toda a cabeça Seguindo aquela base Olha só Só que é muito importante você observar o que? A coroa A gente não pode perder a coroa Tá vendo aí? Então a gente não pode perder a coroa Então eu respeito a coroa ali E trabalho o pente corrido na lateral Por toda a cabeça, beleza? Se você quiser aprender dicas como essas E muito mais De barberia do dia a dia De barberia raiz Clica no link que tá na descrição E aproveita a oportunidade O nosso curso está muito, muito especial A um valor muito incrível Muito incrível mesmo Então corre lá E aproveita essa oportunidade Apenas R$197 Em 12 parcelinhas de R$19,60 Muito barato mesmo Mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito Lá tem várias aulas de pente corrido Várias aulas de degradê De barba raiz Barba raspada Você que não domina ainda a barba Não consegue ainda fazer os cortes do dia a dia E não tem segurança Pra cortar o cabelo todo na tesoura Então lá tem todos os conteúdos Que você precisa Pra iniciar a sua carreira Pra você se firmar na carreira Beleza? Então corre lá e aproveita Show? Continuando Eu vou seguindo por toda a lateral Mais uma vez O link tá na nossa descrição Desse vídeo aqui É só correr lá e aproveitar Dá uma olhada Analisa E bons estudos Valeu? Agora continuando Passo a passo Nesse corte Eu fiz o pente corrido Agora é a hora de fazer o que? O acabamento A gente vai marcar Com uma tesoura Primeiro Marcando com a tesoura A gente vai conseguir Depois Olha A gente consegue fazer o contorno Por trás da orelha Bem certinho E depois a gente vem Com a maquininha de acabamento E trabalha o restante Por que eu não venho direto Com a maquininha de acabamento? Porque eu consigo ter mais precisão Fazendo com a tesoura E ainda Eu consigo ir dando Os últimos ajustes Na região do pezinho Lembrando que o corte de cabelo Ele sempre vai ser degradê Ou seja Sempre vai surgir De uma altura maior Que é o topo Até a altura menor Que é a lateral Então se essa altura Ela é na máquina Na zero Na um Na dois Na tesoura É o de menos O que interessa É que há um degradê Ou seja Há sempre uma altura Bem maior no topo Que é a lateral Então Eu venho trabalhando ali Bem rentinho No pezinho Para a gente ter Esse nível Bem mais baixo Bem mais certinho Ali Na região do pezinho Isso facilita até Na hora do nosso Acabamento Porque se tiver Uma região muito grossa Ali Vai ficar mais difícil Da gente fazer Um acabamento melhor Beleza? E aí Nos acabamentos Existem as particularidades Que De De Do Do crescimento Do cabelo E etc E tal Beleza? Na barbearia do dia a dia Gente Você encontra sempre Tudo isso As dificuldades Quando a gente fala Barbearia do dia a dia É a barbearia da vida real A barbearia raiz É a barbearia Que Você vai ter Sempre as dificuldades Para É Pegar Digamos assim Os cabelos ali Que vão aparecendo Com um Dois Três Rodomoim É Diversos tipos de Situações Que vai Te Atrapalhar Então por isso A gente Preparou Esse curso Bem legal Para você Que está na nossa Descrição aí Valeu? Para te preparar Para o dia a dia Agora gente Eu faço Uma divisão Na recessão Alta E Eu pego Como base O pente corrido Olha que técnica legal Gente Eu pego como base O pente corrido Que eu fiz Embaixo E eu vou Trabalhando Por toda A cabeça E venho Trabalhando Dessa forma Gente Muito Muito Mesmo Didático Essa forma De cortar O cabelo E olha só Como já encaixou Toda aquela lateral Do pente corrido Não tem degrau Jogo Para o outro lado E faço Exatamente A mesma coisa Jogo Faço A divisão Fico De frente Para o cliente Para ter Uma Postura melhor E vou Trabalhando ali Só tirando As pontinhas Deixando ali As arestas Sendo preservadas Valeu? E assim Eu vou Prosseguindo Por toda A cabeça Então É uma forma Bem simplificada De fazer um corte Bem fácil Eu tenho certeza Que você vai Aprender Aprender Não somente Isso Mas aprender Muito mais Aí No nosso curso Valeu? Bom Prosseguindo Esse corte Eu vou Agora Fazer uma divisão No meio A gente vai ter Ali O objetivo Ali É dar uma Didática melhor Para vocês Para vocês Conseguir Realmente Enxergar Aquilo que está Sendo feito E aí Eu vou Conseguir Ali Fazer Você pode Observar Que A franja Dele Está Curtinha O ideal É que a gente Deixasse um topete Maior Mas Como a franja Dele está Curtinha Então Eu vou Pegar Com a base Da franja Mais curta E vou Trabalhar Ele De forma Reta A gente Não vai Dar uma Angulação De topete A gente Vai Trabalhar De forma Reta E vai Defender Ele Também A região Da coroa Porque A região Da coroa É onde Tem O rodemoinho Onde pode Arrepiar Bastante Beleza Feito isso Agora é a hora De cortar o topo No mecha A mecha Eu jogo Esse cabelo Todo Para o lado E venho Trabalhando Mecha A mecha E respeitando Claro Seguindo A minha Mecha Guia O tempo Todo Então Eu vou Tirando Bastante Nesse cabelo Você pode Observar Como Esse cabelo Estava Todo Desorganizado Então Ali A gente Consegue Perceber Como Nessa Técnica Que a gente Usa Para dia A dia Você consegue Ter muito Mais Segurança Daquilo Que você Está Cortando E Ter ali Um Resultado Muito Muito Top Cara Gente Esse cabelo No final Ele vai Ficar Muito Muito Top O Resultado Mais uma Vez Eu quero Te convidar Você Para aprender Técnicas Como Essa Técnicas Muito Mais Avançada Que Essa Cortes Longos Você Que está Cortando Cabelo Que ainda Não sabe Cortar Um cabelo Longo Cabelo Médio Cabelo Mais Trabalhado No Pente Corrido Não Domina Técnico Pente Corrido Clica No Link Está Na Descrição Eu Tenho Um Curso Que eu Preparei Para Ajudar A Todo Barbeiro Que está Ali Naquela Fase Inicial Que está Que está Naquela Fase De Afirmação E Que está Na Fase Para Conquistar Clientes Novos Está Com dificuldade De conquistar Clientes Novos Meu método Barbeiro Raiz Você Vai Conseguir Aprender Porque Eu ensino De forma Muito Simplificada Tudo Aquilo Que Eu Faço No Meu Dia A Dia Então Olha Só Gente Que Encaixa Perfeito Gente Olha Só Isso Você Vai Conseguir Fazer Ah Da Eu Não Consigo Fazer Isso É Muito Difícil Não É Cara A Forma Com Que Eu Sino É Iper 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 Fácil De Aprender Eu Tenho Aluno Na Minha Barberia Eu Tenho Um Colaborador Que Inclusive Trabalha Nos Domingos Vocês Podem Me Acompanhar Pelo Instagram Aos Sábados Aqui E Que Ele Tem Treze Anos De Ele Corta Um Cabelo Desse Exatamente Do Jeito Que Eu Corto E Muito Mais Degrade Ele Já Limpo A Barba De Ele Tá Muito Boa Então É Um Barbeiro Profissional Com Treze Anos De Idade O Menino Tá Voando Então Por Que A Forma O Método Que Diz No Que Eu Faço Ele É Muito Simplificado Muito Simplificado Eu Tenho Certeza Que Você Vai Dominar Essas Técnicas É Só Na Descrição E Já Garante A Sua Oportunidade Nem Espera Esse Vídeo Terminar Já Vai Lá E Corre Garante Já Tenho Acesso A Esse Conteúdo Maravilhoso Aí Bom Seguindo Do Passo A Passo Ali A Gente Vai Fazer O Que Terminou De Cortar De Um Lado Do Outro Conectou As Laterais Eu Sempre Faço A Aferição Aferição Gente Não É Opção É Uma Obrigação De Todo Bom Barbeiro Fazer Aferição Para Ter Certeza Que Esse Cabelo Ficou Bem Correto Feito Aferição É Hora De Far A Franginha Ali Eu Tiro A Franginha Nosso Crente Os Pais Queriam Que Tirasse Acima Do Da Sobrancelho Se Tratar De Uma Criança Não Não É Ideal Se Tirar Muito Abaixo Ali Também Não É Não É Bom Tirar Muito Surucado Em Cima Então Aproveitei E Só Dei Uma Acertadinha E Já Vem Secando Ele Sequei Esse Cabelo Trabalhando Ali Agora A Parte Do Tupete Que A Gente Queria Dar Volume Por Mais Que Ele Não Fosse Usar Tupete A Gente Queria Dar Volume Esse Cabelo Aí Então A Poderia Só Pinte Ele De Lado E Ele Ficar Aquele Cabelo Mais Sem Graça A Gente Conseguiu Dar Volume Nessa Lateral Encaixar A Lateral Bem Encaixada E Assim A Gente Consegue Finalizar Esse Cabelo Aí Muito Legal Mesmo Para O Seu Dia A Dia Valeu Olha Só Como Tá Ficando Esse Cabelo Gente Técnica Muito Simplificada Como Vocês Viram Aí Muito Simples Mesmo E Você Pode Ter Um Resultado Como Esse E Muita Calma Cada Movimento Toda Forma De Fazer Esse Corte Acontecer No Seu Dia A Dia Na Sua Barberia Então Olha Só O Cabelo Já Tá Encaixado Olha O Cabelo Lisinho Gente Massa Gente Não É Legal Pois É Agora Eu Vou Te Ensinar A Você Finalizar Esse Cabelo Para Você Deixar Ele Mais Bacana É Um Cabelo Já Bem Encaixado Olha Só Que Bacana Gente Não É Legal Você Vê Um Cabelo Bem Certinho Assim A Mãe O Pai Fica Todo Todo E Aí Você Quer Fazer Para Dar Um Movimento Legal Um Penteado Melhor Aí Você Usa Um Pente Mais Largo E Trabalha Uma Finalização Padrão Para Dia A Dia E Assim Você Tem Um Resultado Muito Legal Para O Seu Dia A Dia Gostou Dicas Gostou Dessas Técnicas Aproveita Essa Oportunidade Valeu Não Deixe De Clicar No Link Entra Lá Entra Lá Conhece Você Vai Ter Sete Dias De Garantia Caso Você Não Goste Do Conteúdo Você Terá Sete Dias Para Pedir O Seu Reembolso Sem Problema Nenhum E Lembrando Que Ao Final Da Conclusão Do Curso Você Terá O Nosso Certificado Barbeiro Raiz Para Colocar Na Sua Barberia Então Irmão Não Perca Tempo Para De Sofrer Na Barberia Para De Ter Dificuldade Em Cortes Tão Simples Como Esse Gente Olha Só Como Foi Simples E Eu Falo Que É Simples Não É Porque Eu Sei Fazer Gente É Porque Eu Sei Que A Forma De Fazer Esses Cortes É Muito Simplificada E Você A Sua Vida Valeu Então Finalizando Os Últimos Detalhes Mostrar Para Vocês Como Ficou Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Conteúdo Então Mais Uma Vez Corre Lá Aproveita Se Não É Inscrito No Canal Se Inscreve Deixa Um Like Até A Próxima Se Deus Quiser Fica Nosso Comercial E Tchau Tchau